A gente vai achar outro. Qual o nome da sua? Vem aqui pra mim, por favor. Essa aqui, né? Dez horas? Foi essa. Tá tudo mal. Mostra, mostra. A gente vai achar que eu acho que é isso. Eu acho que tinha até que tirar tudo. Acho que tinha até que tirar tudo. Obrigado. Obrigado.